Música Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz Ninguém o bateu Meu nome não sei Assim como diz Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Mentirei daqui Música Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tu Minha mente está vagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu sei condenar A dor A dor Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tu Minha mente está vagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Certamente eu serei condenado Valeu galera! Siga aí Gustavo Neves Acordeões Siga também Cleide Mara Chora sanfona Valeu! Tchau! 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 Tchau!